e aí rapaziada aqui do canal tá começando mais um vídeo aqui e hoje família vamos fazer uma trolaje aqui com tô aqui no banheiro tô aqui na casa minha prima a casa minha tia e hoje eu decidi fazer uma trolaje ela tá lá na frente e eu fiz vir no banheiro aqui ó tudo bem aqui da casa dela eu fazer o que eu vou fazer peguei uma faca pegar uma faca na casa dela ali ó e peguei e é só um ketchup aí eu vou fazer o que vou vou tirar essa camisa e vou me melar aqui tá entendendo um pouquinho nos peitos fazer que eu acontecia alguma coisa comigo tá entendendo e vamos ver o que vai me dar vamos compartilhar esse vídeo aí família tá batendo vamos bater as quatro mil horas e vamos meter marcha certo se gostou do vídeo deixa o like aqui no canal se inscreve no canal e é isso que eu vou fazer o nome tem marcha no vídeo fechou valeu ó comida não esquece se inscrever no canal e compartilhar para geral tá chegando mais inscritos novos e é isso que me motiva a gravar mais tá entendendo motiva mais motiva mais é isso vamos lá vou posicionar a câmera na cozinha vou aqui na cozinha aqui abrir a porta e posicionar a câmera aqui ó tô aqui só na casa dela vou posicionar a câmera lá improvisado e vamos ver se inscrever no canal e também tem marcha certo fica um vídeo é isso valeu fui E aí um eIS eIS Pode ser, mãe. Pode ser, mãe. Obrigado, mamãe. Que delícia, mamãe. Fala da comida, da comida. Fala da comida. Agora o papai é de forma de água. Ui, ui, ui. Hoje eu tenho dia de aula. Hoje não é dia de aula. Eu vou ter aula. Olha, família. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Apenas é uma trollagem. Uma trollagem, não faça isso em casa. É uma trollagem. Não faça isso em casa. Você que está assistindo, não faça isso em casa. Beleza? Fechou? É isso Vamos ver a reação dela Qual que vai dar Se ela vai me ajudar O que vai ser, certo? Vamos lá Eu vou me estirar aqui no chão E vamos ver a reação dela Qual que vai dar Fechou? Vamos ver a reação dela Qual vai dar Ó Ó Vamos ver a reação dela Ansioso por vídeo Vamos lá Peguei mais um pouco aqui E aí Amém. Amém. Ah oui, il a percetue. Ohibet. C'est quoi si tu as duvé? C'est quoi ? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as eu te dis? Qu'est-ce qui tu as eu te dis? Qu'est-ce que tu as eu te dis? Que est-ce que tu as eu te dis? Euh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as eu te dis? tu é doida é menino que foi se passou por um pão e tem eita porra que faz agora eu não sei nada não e eu não sei nem o que foi mãe eu não tenho aqui para pegar o celular para ligar vou pedir os vizinhos o celular para ligar e porque é doido que foi isso tira a mão tira a mão tira a mão tira a mão que o bichinho foi isso o que foi deixa eu ver é doido e agora tem ninguém na rua tem ninguém para pedir eita bichinho vai lá te amar a boca 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 o que me chica porra toma de novo é... eu acho que eu tô vai toma agora tem álcool o que me chica porra o que me chica porra o que me chica porra eu não posso andar Fala, foda-se! 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 Eu vi! Agora eu vi que eu ouço o pé-dô-se! Olha! Meu pai é doido! Olha! Fala, fia! Foi o quê, pai? Um aqui, pai! Foi o quê? É o quê isso aqui, Tom? Bota a boca! Bote! Come! E você, pensava que era o quê? Eu pensei que tu tivesse cortado, né? Essas coisas daí, ó! Mas parece eu mesmo! Pensou que era o quê? É o quê? É o quê? Ó, isso daí foi desumano que ele fez, viu? Mas pelo menos deixa o like no canal e se inscreva aí! Deixa nos comentários pra que ele faça mais vídeos assim! Mas comigo mais não! Tu quase roubou o coração! Gostou do vídeo? Gostei! Mas... Desse jeito não, né? É! E ia morrer aí ficar morto! Que não dava nem pra errapar agora! Um peso danado! E é isso, família! Se gostou do vídeo! Ó! Me eleito todinho pra fazer uma bexiga de um vídeo! Se gostou do vídeo, deixa o like! Se inscreve no canal! E é isso! Beleza? Fechou? Me limpar aqui, né? Que... É isso! Valeu! Fui!